Música Visita Record está de volta e nós vamos entrar num assunto bastante interessante, principalmente para as mulheres. Nós estamos no mês de outubro, o mês de outubro de um tempo pra cá vem falando da prevenção do câncer de mama. E nós convidamos o doutor Alexandre Vicente de Andrade, um especialista respeitadíssimo, mastologista, que vai falar um pouquinho pra nós dessa prevenção, dos cuidados, o que tem acontecido com as mulheres, mundialmente falando, mas principalmente aqui no Brasil, em relação ao câncer de mama. Prazer em falar contigo, doutor Alexandre. Tudo bem, Alex? Alegria receber você pra dar uma informação, uma prestação de serviço tão importante aos nossos telespectadores. Hoje nós temos uma campanha forte em outubro, que foi aderida inclusive por grandes artistas, grandes nomes, pessoas que passaram pela doença, outras que ajudam porque acham importante. Qual que é o real significado desse mês de outubro em relação a esse combate e o que tem melhorado no Brasil com esse tipo de campanha? O Outubro Rosa é uma campanha, eu acho que ela tem um objetivo muito claro, que é de informar as mulheres a importância de tentar diagnosticar o câncer de mama de forma precoce. Então eu acho que essa é a grande mensagem do Outubro Rosa, lembrar, sensibilizar as pessoas, sensibilizar as autoridades, sensibilizar a sociedade de uma forma geral, de que é importante a mulher se preocupar por isso. O câncer de mama é o tumor mais frequente nas mulheres, é o tumor que mais frequentemente atinge as mulheres. Então isso é muito importante e ele, embora não seja o tumor que mais mata, ou que não seja o tumor mais agressivo, como ele é muito frequente, o número de mortes do câncer de mama é muito grande. Você tem uma ideia, a gente vai ter em torno de 60 mil casos, por aí, em torno de 60 mil casos nesse ano aqui no Brasil. Acaba sendo bastante. Antigamente a gente não tinha o diagnóstico, os médicos eram, a gente tinha menos acesso a médico, então a exame de diagnóstico era quase que impossível, ou era muito caro, o público em geral não tinha essa condição. E também, antigamente as mulheres casavam mais cedo. A questão de retardar hoje o casamento, a gravidez que vem em seguida após o casamento, isso tem alguma coisa a ver com o câncer de mama? Quais são os sintomas e as principais causas desse tumor que abala tanto as mulheres? Vamos lá, vou tentar sintetizar para tentar responder essas perguntas importantes que você me fez, Alex. Vamos lá. Em termos, assim, de a questão que você falou dos fatores de risco, vamos dizer assim, quer dizer, será que engravidar mais tarde o que está acontecendo hoje com as mulheres aqui no Brasil, e ter filho mais tarde, isso de alguma forma pode estar impactando nesse aumento da incidência? Então, primeira coisa, está aumentando a incidência do câncer de mama? Está. É importante, a gente sabe, a gente tem um aumento em torno de 1,2% ao ano. Você está dizendo, então, que quanto mais tarde você engravida, mais risco você tem de ter o câncer de mama? Perfeito. Quanto mais tarde a mulher engravida, ou quanto mais tarde a mulher engravida, maior o risco. Mas a gente tem que entender o seguinte, esse aumento de risco é muito, muito, muito pequeno. Não é uma coisa tão importante, mas é fato, é real, mas é pouco importante. Então, existe uma série de fatores de risco, ou seja, uma série de situações que predispõem a mulher ao câncer de mama. Mas a maior parte deles são de pouco impacto, e mais importante ainda, a maior parte deles você não consegue modificar. Eu vou dar exemplo para vocês, por exemplo. O que é um fator de risco muito importante para ter câncer de mama? Se você tem um histórico de câncer de mama grande na família. Está certo? Isso, mas você não consegue modificar esse risco. Esse risco não é modificável, está certo? É genético, está lá, hereditário, você não consegue modificar. Os outros fatores que você consegue modificar, tem baixo impacto. O fato de amamentar, o fato, por exemplo, de engravidar cedo. Eu não considero isso um fator de risco modificável. Ninguém vai engravidar cedo para poder diminuir câncer de mama. Existe uma coisa que é importante na questão de evitar câncer de mama, que é evitar a obesidade. A obesidade é uma coisa importante. Esse é um caso que eu queria até entrar, porque eu perguntava para o doutor, até antes da nossa entrevista, o que realmente leva a mulher a ter câncer de mama? E uma das coisas é a alimentação. Porque hoje, o Brasil, um país que caminha para o mesmo comportamento alimentar que os americanos, por exemplo, que tem muita oferta no supermercado, o nosso país cresceu, as pessoas tiveram mais acesso às compras, e isso, de alguma forma, vem aumentando os riscos e, consequentemente, a doença. Então, você acha que a alimentação, além de ser uma... A alimentação tem que ser saudável. A mulher que está fora, está com sobrepeso, precisa recuperar o peso normal do corpo. É, é assim. Veja bem, o que a gente estava conversando um pouquinho antes, em off aqui, era o seguinte, que, na verdade, o que predispõe a mulher ao câncer de mama é o que eu vou sintetizar. O American Way of Life, quer dizer, o estilo de vida ocidental. Eu não sei exatamente o que dentro desse estilo de vida ocidental faz com que a mulher tenha câncer de mama. Pode ser agrotóxico, pode ser maior oferta de alimentos de carboidrato, maior oferta de alimentos gordurosos, não se sabe exatamente o quê. Mas a gente sabe que esse estilo de vida ocidental faz com que as mulheres tenham mais câncer de mama. Perfeito? Dentre todos esses fatores de risco, a obesidade, a obesidade, não estou dizendo com relação... Logicamente que a obesidade está muito relacionada ao tipo de alimento que você ingere, mas a obesidade em si é um fator de risco extremamente importante. E talvez seja o fator de risco mais modificável que a gente tem, dos fatores de risco importantes, seja aquele que a gente mais consegue modificar, através de melhor dieta. Não é só uma dieta mais natural, uma dieta sem agrotóxico, é uma dieta que predispõe menos ao ganho de peso. Então, uma melhor dieta, exercícios físicos, essas coisas todas, pode ter um impacto importante na diminuição de risco. Estava dizendo que a mulher também, quando ela dá de amamentar, hoje é muita moda, a pessoa muitas vezes tem o nenê e amamentar dois, três meses e a mulher não quer mais. Hoje a mulher, ela tem os seus direitos, ela escolhe o que ela quer, ela não vive mais em função à mercê da sociedade, né? Ou da cobrança dos pais, do vizinho, seja quem quer que seja. Hoje ela vive o que ela quer, muitas delas não amamentam mais. É importante a amamentação para evitar também? É, a amamentação é importante. Quanto, mas assim, quanto antes a mulher engravida e quanto antes ela amamenta, mais protegida ela está contra o câncer de mama. Certo? Mas o fato de amamentar, sim. Porque, é fácil de entender isso, porque, Alex, a função biológica da mama é amamentar. Então, a hora que a mama passa a amamentar, ela cumpre a função biológica dela. E ela está menos, menos assim, vulnerável a ações do ambiente que possam levar ao câncer, entendeu? Toda mulher tem que fazer a prevenção a partir de qual idade? Legal. Então, esse é um questionamento super importante seu, porque é uma das perguntas que eu mais ouço. Porque as mulheres, elas vão, por exemplo, quando elas vão ver o que o Ministério da Saúde orienta, tal, se você for ver no site do Ministério da Saúde, está lá escrito, mamografia a partir dos 50 anos a cada 2 anos. E a maior parte das sociedades indica a partir dos 40 anos a cada ano. Aí você fala, mas quem está com a razão? Na verdade, os dois estão com a razão. Aí é uma questão, a ciência mostra de forma muito nítida que a partir dos 40 anos, se você faz anual, as mulheres que fazem isso morrem 18% menos de câncer de mama. Então, você tem uma diminuição em torno de 18% nas mulheres que fazem mamografia entre os 40 e 50 anos. Então, isso é o que a gente sabe. Então, o rastreamento deve se iniciar a partir dos 40 anos. Como? Mamografia. Ok? Mamografia anual. Essa é importante. E por que eu estou chamando a atenção na questão da mamografia anual? Porque a gente vai ver muita campanha dizendo a importância do autoexame, essas coisas todas, etc. Então, eu estou aqui, eu quero defender essa ideia e que essa ideia talvez vá de encontro com quem pensa diferente, mas eu te garanto que eu tenho bons argumentos para defender essa minha ideia. O autoexame deve ser feito, não estou contraindicando. Só digo uma coisa, ninguém nunca provou que autoexame diminui morte por câncer de mama. Ok? Não existe nenhuma evidência científica de que fazer autoexame faz com que a mulher morra menos de câncer de mama. Até tem muita evidência científica de que fazer mamografia diminui morte por câncer de mama. Então, eu tenho que trazer esse aconselhamento. Quer dizer, façam o autoexame, mas não deixem de fazer a mamografia. O câncer de mama é uma doença com alto índice de cura. Ok? A gente precisa, logicamente, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, e aí a importância do outubro rosa, a gente volta na tua primeira pergunta, quanto antes o diagnóstico, melhor, maior essa chance de cura. Mas essa é uma mensagem super importante, porque a gente tende a associar ainda o câncer de mama com aquelas, sabe, aquelas mastectomias, aquelas agressões ao corpo da mulher, que não é mais realidade hoje. Essas são situações totalmente excepcionais. De maneira geral, o tratamento cirúrgico passa de uma forma bastante tranquila para a maior parte das mulheres. Lembre-se, chegou aos 40, mamografia uma vez por ano. Não tem como ser diferente. Ok? E a melhor coisa na vida, no mundo da medicina, é o seguinte. Cuide da causa para depois não ter problemas na consequência. Porque a consequência é mais complicada. Pode até ter cura, mas é mais difícil do que trabalhar a causa. Concorda? Perfeito, de acordo. Totalmente de acordo. Doutor Alexandre, aqui Vicente de Andrade, responsável aqui pela clínica Profeme, que eu estou agora nesse momento. E também é diretor clínico, assumiu recentemente o hospital evangélico da cidade de Sorocaba. Então, desejo muita sorte para você. Bom trabalho lá. Parabéns pelo trabalho tão bonito aqui na Profeme. E que eu sei que os dados, principalmente no começo, que eu não lembro o nome científico que vocês falam dos dados, que Sorocaba, quando o doutor Alexandre veio para cá, em Sorocaba, nós tínhamos 6% do que, doutor? Era carcinomicito. Carcinomicito é a fase mais inicial do tumor. É aquela fase onde ainda a doença tem uma chance de cura extremamente próxima do 100%. A gente tinha em torno de 6, 7% de carcinomicito há pouco mais de 10 anos atrás. E hoje? Hoje, graças a Deus, nós estamos chegando a 25% aqui. Aqui a gente é um centro que trata muitas mulheres com câncer de mama. Estamos chegando a 25% agora. Isso é um número extremamente significativo. Nós estamos falando em quem? Em 10 anos? Em 10 anos. Em 10 anos a gente teve esse salto de 7% para 25%, o que deixa hoje a gente bastante satisfeito de ver o fruto desse trabalho que a gente implantou há 10 anos atrás. É isso. A gente está colhendo diagnósticos cada vez mais precoces. E com isso a gente consegue, sem dúvida nenhuma, o impacto disso não é só em diminuir o número de mortes, mas principalmente diminuir a agressividade do tratamento. Eu acho que essa questão é fundamental. Muito obrigado. Seja muito feliz. E continue com o seu talento ajudando tanta gente. Tá bom? Visita a Record volta daqui a pouquinho com muito mais. E você, é claro, fique com a gente.